Reunido na Sudeco, órgão ligado ao Ministério da Integração, a bancada de Mato Grosso cobrou a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que vai viabilizar mais investimentos para a região. O planejamento estratégico do Centro-Oeste é competência da Sudeco. Implantação de políticas públicas e desenvolvimento regional é competência sim da Sudeco. Em princípio, o encontro trataria de investimentos ao Estado, mas a convite do deputado federal Wellington Fagundes, presidentes de associações de magistrados de vários estados do país, participaram da reunião. A bancada aproveitou a oportunidade para discutir a criação de uma frente parlamentar mista do Judiciário. Vamos montar uma frente para o aperfeiçoamento da justiça no Brasil. E começa por Mato Grosso e agora o Centro-Oeste todo já unido nessa proposta e com certeza todo o Brasil estará unido. Porque com uma justiça organizada, séria, de credibilidade, isso vai também trazer credibilidade aos outros setores, como o Executivo e o Judiciário. Eu vejo que aqui os parlamentares de Mato Grosso, com a iniciativa de Mato Grosso, saem na frente, na organização dessa frente. A Associação de Magistrados do Brasil vai apresentar os principais pontos que devem ser discutidos com o Congresso Nacional. Porque o que nós, juízes, queremos? Um Judiciário cada vez melhor. Mas nós não queremos e odiamos que competências sejam subtraídas do juiz, do parlamentar e que todo o trabalho executado acabe se tornando inútil.